O tema energético há só na Angola. Aí foi escolhida diretamente pelo seu pai. Não, não fui escolhida pelo meu pai. Então como foi? Ah, ok. Não, não fui escolhida pelo meu pai. Fui escolhida pelo governo angolano para... Fui escolhida pelo governo angolano. E quem era o presidente da Angola à altura? O governo angolano não é uma pessoa. O governo angolano são várias pessoas. Durante 36 anos com uma pessoa à cabeça. Durante 36 anos com o presidente da República e durante 36 anos com governos feitos por vários ministros, vários secretários de Estado. Mas para todos os efeitos, mesmo que reformulemos os termos, o facto é que foi para a Sonangola após uma nomeação do governo que era presidido pelo seu pai, José Eduardo Santos. Não, não era presidido pelo meu pai, era presidido pelo presidente da República. Pelo presidente da República. Infelizmente que o meu pai é lá em casa só presidido. No almoço, o resto ele é presidente. Porque é importante fazer esta distinção. Eu acho que é preciso distinguir a pessoa da função. Ser presidente é uma profissão, é um trabalho. É como eu sou empresária, é um trabalho, é uma profissão. Isto é o que é? Era a profissão dele. Não acha que é coincidência que o seu irmão José Filomeno dos Santos tenha sido nomeado para o Fundo Soberano de Angola e também os seus irmãos José dos Santos e José Paulino tenham conseguido a licença para gerir o canal 2 e o canal internacional da TPA? São quatro filhos do presidente, mesmo que tenha uma dimensão profissional, uma dimensão familiar para todos os efeitos. Mas o que é engraçado é realmente que você vai exatamente no sentido que eu digo. Que não interessa se há ou não um processo, se há regras, se há transparência na decisão, se efetivamente a decisão está substanciada ou não. Isso não interessa. Isso não expõe tudo para o lixo. É uma coincidência que quatro filhos sejam quatro pessoas certas em quatro áreas fundamentais do estado anguário? Olha, primeiro, se começar pelos filhos, eu até acho que isso aí é sempre uma daquelas perguntas do género, filho você vai ser sempre. Mas você não é só filho. Você é muito mais que filho. Você, além de filho, tem outras categorias, tem outros atributos. Um deles é, efetivamente, se é ou não... Para perceber se estas quatro pessoas eram, de facto, as quatro melhores pessoas para assumir aquelas funções. É, de facto, no mínimo, uma coincidência. Eu não tenho dúvidas que o trabalho que eu fiz na história de Angola foi um trabalho extraordinário. E os seus três anos? Eu não tenho dúvidas que o trabalho que eu fiz na história de Angola é um trabalho que marcou a diferença. Angola é um dos países mais corruptos do mundo. Está na posição 165 em 180 no ranking da transparência internacional. A senhora engenheira é a mulher mais rica do país, também do continente. Eu não sei se eu sou a mulher mais rica do que o país. Já não. É o que diz a lista da Forbes. Há quem diga. Escrita pelo Rafael Marcos, com a Kerry Dolan. Mas continuando... É só uma pequena chega, mas é verdade, porque ele contribuiu para o artigo. Ainda assim, tem algum dinheiro. Detém algumas das empresas mais importantes, como a Zap, o Nitel, tem participações indiretas noutras, como a Nova Cima Angola, Banco de Fomento de Angola, o Bic Angola. E já teve ligações a outras, nomeadamente no negócio dos diamantes. Nunca teve que se confrontar com este problema de corrupção? Eu trabalho no setor privado. As empresas que eu crio são empresas que trabalham com o mercado. Mas lida às vezes com o público. Víamos há pouco, como a Endes usou a senhora engenheira para poder fazer o investimento em Portugal, na EFASEC. Portanto, trabalhará de perto com empresas públicas. Muito pouco. Quantas empresas tem o universo Isabel dos Santos? Não lhe poderia dizer. Não lhe sei dizer. Qual é a faturação de todas as empresas? Também não lhe sei dizer por uma questão muito simples. Nós não somos um grupo empresarial único. Portanto, os investimentos são investimentos separados. Mas posso lhe dar exemplos de grandes projetos que temos em Angola, que são projetos muito relevantes. Eu estava a pensar em termos consolidados, que é para as pessoas perceberem uma ordem de grandeza. Não, posso lhe dizer, por exemplo... Mas quanto é que pegou impostos no ano passado? Como digo, nós não temos impostos individuais em Angola. Mas disse que era a maior contribuinte. Sim, temos empresariais somos. Se olhar para a lista dos grandes contribuintes do Ministério das Finanças em Angola, nos topos de grandes contribuintes, grande parte das nossas empresas está nesta lista. Portanto, vou lhe dizer em números... Mas não vai ser também que é total a soma de impostos pagos por todo o seu universo? Nós pagamos impostos em quantas, os números são muito grandes. Mas conheces esses números? Ou é o total, o somatório? Não, porque eu não sou... Fazer o somatório dos números não é um exercício que eu faça, porque, enfim, acho que não é um exercício útil. Quando se compra um banco, que é um banco que tinha graves problemas, obviamente que os problemas não desaparecem em um dia. Naquele relatório é dito que foram identificadas relações com potencial risco com alguns clientes, que se diz que o BIC não teve o cuidado necessário, que estava obrigado, nomeadamente em relação a pessoas politicamente expostas, designadamente a senhora engenheira, o seu marido e até a sua mãe. Pois, esta parte da SIC, esta informação que a SIC dá, não corresponde com a verdade. Nega que esteja no relatório. Não corresponde à verdade. Aliás, o relatório do Banco de Portugal, efetivamente, olhou o Banco de Portugal, olhou para vários clientes, como deve imaginar, felizmente não olhou apenas para duas ou três pessoas. Não há dúvidas que há aqui uma intenção clara de denegrir a imagem. E digo-lhe, não vejo nenhum outro investidor estrangeiro a ser tratado da mesma forma em Portugal. O preconceito não é bom. Votou em João Lourenço? Eu votei no MPLA. Que no caso tem a mesma coisa. Eu votei no MPLA. Em Angola, nós votamos... São as eleições judais? Nós votamos no partido. E os partidos têm... Eu não sabia que o primeiro-ministro seria, que o presidente seria João Lourenço. O nosso sistema em Angola apenas permite votar no partido. Nós não votamos nas pessoas. Eu votei no partido do MPLA porque acreditava naquele momento que o programa do MPLA seria o melhor programa para Angola. Infelizmente, hoje, a realidade económica de Angola é muito dura. Eu não acredito que com o programa que o MPLA está a fazer neste momento se consiga sair da crise e se consiga apresentar resultados. Portanto, eu pessoalmente estou preocupada. Mas, a repente, o seu voto? Votaria hoje na mesma? Não. Estou agora a dizer que gostaria que se revissem os programas e os planos para 2020. Mas, sabendo o que estava hoje, teria votado na Bonita ou na Casa C, por exemplo? Olha, nós somos do MPLA. Eu acho que disso não há dúvida, não é? Somos do MPLA há muitos anos. Não é... Eu acho que isto não está em causa. Agora, acredito que para que o Angola possa, efetivamente, sair da crise que atravessa, e não há dúvida que estamos numa crise económica e que poderá se transformar numa crise política, que é importante que haja um bom projeto para Angola e hoje o nosso governo não foi ainda, até agora, capaz de apresentar resultados. Os últimos dois anos têm sido anos com balanço desastroso. Se nas próximas eleições gerais o candidato do MPLA continuar a ser o presidente João Lourenço, e se o programa não fugir muito àquilo que hoje está a ser defendido pelo MPLA, vai votar noutro partido? Eu espero que o MPLA consiga realmente rapidamente trocar a sua visão, trocar esta estratégia, deixar de culpar o passado. E se não trocar? Vai votar na Unita? Eu não sei quantos partidos é que vai haver em 2022, também não sei se vou estar aqui ainda em 2022, não sei se todos nós chegaremos vivos até 2022, portanto não tenho dificuldade em fazer futurologia, mas o que eu gostaria é de ver um projeto, um programa para Angola, uma visão para Angola, uma Angola para os próximos 10, 15, 20 anos, que é aquela Angola que eu acredito que a Angola pode ser. Nós podemos ser um líder regional em toda a região da SADEC. Eu acho que é preciso dar continuidade ao que foi feito, é preciso capitalizar isso, é preciso multiplicar e é preciso realmente haver um plano e uma visão para Angola. Hoje o MPLA não está a apresentar este plano e não está a apresentar esta visão. Eu vou mandar a minha pergunta, votaria noutro partido que não o MPLA? Acho que vai depender muito da visão e das propostas que serão apresentadas em 2022. Admito votar então noutro? Eu vou votar na proposta que for a proposta que construa Angola, que é Angola que eu acredito que Angola pode ser. Tem ido a Angola? Não, eu não tenho ido a Angola desde 2018. Hoje a Angola vive numa situação de insegurança, o crime está muito elevado. Há muitos assaltos, há assassinatos, não é um sítio seguro. Tem medo especificamente de estar em risco? Hoje em Angola não é um sítio, para mim não sei, é um sítio seguro, porque a situação é bastante, há muito crime. Especificamente para si ou genericamente para si? Genericamente, mas também especificamente para mim, sem dúvida. Acha que podia ser um alvo específico, por ser quem é? Olha, eu não, como eu disse a bocadinho, mais do que tentar personalizar, eu acho que não há dúvida que há uma tendência de tentar fazer parecer na sociedade que todos os males que haviam antes eram um grupo pequenino de pessoas, que era o presidente e a sua família e que mais nada. Mas só dizer isso não tem nada a ver com o processo que foi aberto e confirmado pela Procuradora-Geral da República, por causa de uma queixa de Saturnino, aliás, a propositação na Angola, que já explicou muitas vezes. Eu já expliquei isto muitas vezes, mas não recebi notificações e não conheço esse processo, não recebi notificações. Não afastem-me essa entrada que possam querer, enfim, detê-la, interrogá-la a propósito desse processo? Bom, em Angola, nos últimos dois anos tem havido detenções sem o devido processo, digamos assim, correto, não é? Temos visto várias, houve um deputado que foi detido a caminho do avião, sem mandato, enfim, houve várias situações em que efetivamente a justiça não agiu bem, houve até inclusive, acredito, uma vez, se não foi um pedido de desculpas, foi uma espécie de um esclarecimento em relação a um desses casos, mas sim, eu acho que hoje para mim estar em Angola não seria um sítio seguro. Mas não tem nada a ver com as pessoas, não tem nada a ver com as populações, não tem nada a ver com... Eu fiz especificamente por causa desta retórica de apontar pessoas específicas como os culpados do que aconteceu. Isso aumenta o risco de um país que vive um problema de crime para si, o facto de a engenheira Isabel dos Santos ser a engenheira... Eu acho que são duas coisas diferentes, não relacionadas. Eu só estou a pedir para clarificar porque foi a senhora que disse que o risco era específico também. Não, eu acho que são duas coisas diferentes e não relacionadas. Estou a dizer que eu, portanto, acho que hoje viver em Angola é uma situação de insegurança, houve assassinatos de dois expatriados a semana passada, portanto começa efetivamente para poder viver uma vida normal, poder trabalhar normalmente, é difícil. Mas isto é uma situação diferente da segunda pergunta que me fez, que foi mais uma pergunta de uma questão política, que é diferente. Mas que faz também com que tenha algum receio de ir a Angola agora ou contribui pelo menos para já não ir lá há tanto tempo? Acho que a situação política em Angola hoje é uma situação política que é uma caça às bruxas. Disso não há dúvidas. Se me perguntam se há perseguição à família do antigo presidente dos Santos? Sim. Ah, claro. Eu ontem acompanhei algumas das declarações que a Ana Gomes fez em tribunal e foi realmente surpreendente porque havia uma série de contradições. Aliás, o mais surpreendente foi ainda é que as próprias provas, ou supostas provas que ela dizia trazer, no fundo não passavam a nada a não ser cartas que ela própria tinha escrito com uma quantidade de alegações falsas. E que a prova que ela trazia, que era a prova que ela dizia ser o relatório do Banco de Portugal, efetivamente comprovava exatamente o contrário. Eu acho que há uma estratégia política muito negativa dela, que tem uma relação. Aliás, não estranhei ver o Rafael Marques como testemunha da Ana Gomes. Há uma relação muito próxima entre Ana Gomes e Rafael Marques há muitos anos. O Rafael Marques é conhecido como sendo um opositor e um ativista contra o ex-presidente José Eduardo Santos. Durante muitos anos conduziu estas campanhas e efetivamente eles têm uma ligação muito próxima e Ana Gomes durante muitos anos era eurodeputada. E era muito difícil para mim poder tomar qualquer tipo de atitude porque ela gozava de um poder político, de uma capacidade de influência e por lá sobretudo gozava também de uma imunidade. E acho que para mim foi bom e foi bom o julgamento.